6 dicas que realmente funcionam para vender no Instagram. Dica 1. Otimize o perfil comercial no Instagram. Os consumidores estão se voltando cada vez mais para o Instagram ao invés do Google para procurar marcas e produtos. Isso significa que você deve dedicar o seu tempo com muita atenção para cuidar do perfil da sua loja. Seu perfil comercial do Instagram deve incluir Foto do perfil. Escolha uma foto com marca como o logo e facilite a sua identificação. Sim, é muito importante também ter uma biografia bem elaborada. A sua biografia no Instagram é incrivelmente importante. Lá deve incluir uma descrição clara do seu negócio que fale com o seu público. Deixe-o saber exatamente o que você tem a oferecer. Link para a sua loja. Coloque na bio o link do seu site ou preferencialmente um link direto para o seu WhatsApp. Isso vai ajudar o seu possível cliente a ter mais um canal de contato com a sua marca e até fechar uma venda. Yasmin? Sim, Letícia. Um exemplo de perfil bem elaborado, Letícia, é o da Tryon. Uma loja de moda feminina no atacado que já indicamos aqui no canal e que possui uma estética lindamente projetada e consistente. Bem como uma briga atraente e uma foto de perfil de marca. Ao criar uma história e uma estética consistente da marca, você pode transformar novos clientes em seguidores dedicados, o que significa que eles estarão a poucos passos de comprar os seus produtos. Dica 2. Use os anúncios do Instagram para atingir o público certo. Invista no que realmente funciona. Fazer anúncios patrocinados vai levar a sua marca a alcançar novos clientes. Sim, depois de configurar um perfil comercial no Instagram, você pode decidir quanto deseja gastar. Onde deseja que seus anúncios sejam vistos e por quanto tempo deseja que eles sejam exibidos. O Instagram oferece uma variedade de opções de segmentação para que você possa escolher a que melhor atende as necessidades da sua empresa. Exatamente. Parece difícil, né Yasmin? Mas você pode começar com um básico. A maneira mais fácil de exibir anúncios é promovendo postagens que você compartilhou no Instagram. Basta selecionar a postagem que você deseja impulsionar e clicar no botão promover. O Instagram atrai um público semelhante com o qual você pode compartilhar a sua postagem. Mas você também pode criar facilmente seu próprio público no aplicativo, escolhendo interesse, faixa etária e sexo, por exemplo. Você pode começar com um orçamento pequeno e exibir seu anúncio por alguns dias para testar como vão as coisas. Os melhores anúncios do Instagram para impulsionar as vendas de produtos incluem mensagens claras e chamadas intuitivas. Com certeza. Outro formato de anúncio no Instagram que também está dando muito certo é o do Stories. As Stories no Instagram se tornaram uma ótima maneira das empresas fazerem conexões mais profundas com os seus seguidores e também mostrarem a personalidade da marca. E olha só, recentemente o Instagram informou que uma em cada cinco Stories do Instagram recebe uma mensagem direta dos seus espectadores. Sabe o que isso quer dizer, Letícia? O que isso significa? Por exemplo, quando eu posto cinco Stories quer dizer que pelo menos uma pessoa vai me enviar uma mensagem. Isso é demais. Lá você pode colocar uma foto, um vídeo ou até mesmo um link chamando os possíveis clientes para conhecer mais o produto anunciado. O bacana do Stories é que você pode ter resultados até mesmo de forma orgânica, ou seja, sem pagar por um anúncio patrocinado. Use a luz das enquetes, das perguntas, das figurinhas e de outras formas de engajamento com o seu público. Isso vai conectar eles ainda mais à sua marca. Dica 3. Construa um feed para compras. O recurso de compras do Instagram permite que as empresas coloquem etiquetas nos produtos que estão disponíveis para vendas. Vamos deixar aqui embaixo um link que explica passo a passo de como fazer o catálogo e usar as etiquetas nas publicações. Mas conta aqui pra gente se você tem interesse em ver o passo a passo disso aqui no canal. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo mostrando em detalhes como fazer tudo isso, tá bom? Dica 4. Faça parceria com influenciadores do Instagram. Isso mesmo, Yasmin. Usar influenciadores digitais continua sendo uma boa estratégia no Instagram de lojas. Hoje os consumidores confiam menos na publicidade tradicional e ouvem cada vez mais o que as pessoas dizem sobre determinado produto. Se você não tem um orçamento pra fazer parceria com um grande influenciador, considere encontrar uma blogueirinha que tenha uma quantidade de seguidores e de engajamento significativo aí na sua região. Ao trabalhar com esse tipo de divulgação, é importante fazer com que a parceria paga pareça o mais natural possível. Essa é uma ótima maneira de você explorar o nicho, criar reconhecimento da marca e, é claro, impulsionar as suas vendas. Dica 5. Use as hashtags certas. Se você realmente deseja que a sua marca ganhe força no Instagram e alcance públicos totalmente novos, você precisa dominar a arte da hashtag. Porém, Yasmin, é importante não usar muitas hashtags em suas postagens. Isso pode fazer com que elas pareçam spam e com pouco esforço. Ao escolher cuidadosamente suas hashtags, você garantirá que as pessoas que encontrarem suas postagens estejam no seu público-alvo. Por exemplo, a hashtag Moda Evangélica, que a gente usa muito aqui no canal, tem quase 3 milhões de publicações e atrai um público bem específico que procura esse tipo de mercadoria. Um truque simples para encontrar ótimas hashtags é ver quais estão sendo mais usadas pelos influenciadores do seu nicho. Dica 6. Faça boas legendas. A legenda é outro elemento importante nas postagens do Instagram. É fundamental. Se você possui uma imagem atraente, mas com uma legenda fraca, sua postagem pode não funcionar muito bem. Portanto, é uma área em que você definitivamente precisa prestar mais atenção. Em primeiro lugar, escreva uma legenda que chame a atenção do público. Não use esse espaço só para descrever o produto. Pense em qual necessidade do cliente o seu produto pode suprir e use frases como É versátil. Aquele tipo de peça-chave no close de todas as mulheres que servem para todas as ocasiões, como mostra no post da loja Audaciosa. Embora aprender a vender no Instagram, posso ser um pouco intimidador no começo? Gente, é muito mais fácil do que parece. Depois que você pegar o jeito, você estará pronto para a recorrida, atraindo milhares de pessoas novas que podem se tornar seus próximos clientes. E conta pra gente aqui nos comentários se você já aplica alguma dessas dicas na sua loja, ficou com alguma dúvida? Deixe um joinha no vídeo e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.